Se você não lê, não ouve nada Só luta sangue Não lê a porta, tem uma queimada Tudo é tudo Tudo é tudo É o pecado, mora o bagulho Por favor, não recalmeça Tudo vira a pele Eu sempre sei que esse caso Eu também não tenho nada Eu sempre sei que esse caso Eu só faço com você Só quero com você Música 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 Música